Olá, hoje nós queremos fazer um produto para turbinar o seu sabão em pó. Nós estaremos utilizando duas barras de sabão Lux. O sabão Lux tem que ser o buquê dos sonhos. Talvez tenha uma rosa, outra hora é uma mulher. Mas ele tem que ser um sabonete branco, o qual nós estaremos ralando ele, passando aqui no ralo. Vamos ralar todo o sabão, as duas barras de sabão. Aqui é muito simples e fácil, a gente volta com o sabão ralado. Muito bem, nós já ralamos aqui duas barras de sabonete de 180 gramas, porque aqui tem 90 gramas cada sabonete. O sabonete Lux é usado muitas vezes para tirar graxa, então ele é muito bom para remover as manchas. E quando a gente adiciona aqui o sabão em pó e 180 gramas também de bicarbonato de sódio, O bicarbonato é bem baratinho, o bicarbonato de sódio. Apenas 3 reais, a gente compra aqui meio quilo de bicarbonato. A gente vai adicionar 180 gramas de bicarbonato de sódio em 180 gramas de sabão, ou seja, sabonete. Nós estaremos utilizando aqui sabão em pó da qualquer marca que você usar aí. Então a gente vai adicionar mais de sabão em pó. E a gente vai mexer bem até ficar toda mistura bem misturadinho aí. Bom, estava difícil de mexer nessa vasilha um pouco fechada, eu passei para cá, para uma bacia maior. E vamos completar aqui um quilo de sabão em pó da marca que você tem, a marca que você usa. Você estará turbinando o seu sabão para ele tirar manchas. E o sabão vai ficar muito bom para... Então fica assim a mistura. Aqui tem 180 gramas de sabonete lux, 180 gramas de bicarbonato de sódio. E aqui temos um quilo de sabão em pó da marca que você desejar. Depois você vai guardar em pote. Vai tampar para usar depois. Quando você for lavar roupa, não sei qual medida que você usa, se for um copo, você vai colocar no copo. E vai colocar na máquina ou no tanque, da mesma forma que você usava o sabão em pó. E vai colocar, você vai ver que a sua roupa vai ficar mais limpa, perfumada, porque o bicarbonato de sódio tem o poder de clarear a roupa e também o sabonete lux para tirar as manchas. Você que gostou da dica, não deixe de curtir o nosso canal. E curtir o canal. Muito obrigado. Até o próximo.